Com vocês e para vocês AJ Levy Vamos lá Eita Na casinha atrás da escola Vim, eu rebentei com ela Dois duplas de foguetar Acabei com a vida dela Falotei a cabecinha A novinha entrou em pane Lá vai piroucadão No grelho da putiane Lá vai piroucadão No grelho da putiane Lá vai piroucadão No grelho da putiane Ah, vem deslizando devagar Vem caixota Tu sabe que eu faço como E aí novinha Aproveita que a mãe e o pai não dá E chupa Vamos lá Para os fuzis É, 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 é bandido E nós não namora É só um pente E vai embora É, sai o fim Pra tu deixar Trás de si Foto a JDC Foto a JDC É, ó Bni É tão vercar Impressionado Com quem fala Sabina essa pega É tão vercar Impressionado Com quem Gesаем essa pega Ela tiram para chen Pra bota da boca Ela tiram para vão Pra botar na Check Ela tiram para chen Pra botar na boca Ai que menicão Não pare da filha dos outros, a sua pode estar aqui dentro Adicione AJ Levy em seus favoritos Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nós fudir, marca pra nós fudir Pra nós é bandido e nós não namora É só um pentear e vai embora É sair o fim pra tu deixar atrás de si Bota a jota de si, bota a jota de si Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mina essa pega Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mina essa pega Ela tirou para cheque pra botar na boca 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 Ai, manda alô, manda alô, vem assim ó Tavinha, deixa eu falar Hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Que é leitada, leitada, que é leitada Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito